Meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos prosseguir recebendo de Deus seu ouro precioso. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro de ofir. Glória a Deus. Meus irmãos amados, hoje pela manhã, pedi a Deus uma palavra para esta noite que edifique a igreja, que nos aproxime de Deus. Que aumente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E meus irmãos, Deus me fez voltar um pouco na revelação da sua palavra, sobre o vale. Sobre o vale. O que nós estamos meditando foi no vale do deserto de Edom. Vale duas coisas não boas, vale e deserto. Duas coisas não boas. Mas a vida nos oferece. Quer queiramos, quer não. Mais cedo ou mais tarde, nós passaremos no vale e passaremos no deserto. Meus irmãos amados, aqui, vamos ver o capítulo 3, versículo 7, por gentileza. O rei Jorão, que era rei de Israel, o rei de Israel, o rei de Samaria, capital Samaria, foi que ele fez. Quando ele foi à guerra contra o rei de Edom, vamos ver o 7, por favor. E foi, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas, se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Veja só que ele mandou chamar Josafá. Josafá era um servo de Deus, era rei de Judá, capital Jerusalém. E ele convida Josafá para lhe ajudar naquela empreitada. Mas ele acha pouco a ajuda de Josafá, e ele chama outro rei. Versículo 9, por favor. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Pronto, ele arruma mais dois reis. Ele arruma mais dois reis. Ele se socorre de Josafá, rei de Judá, e se socorre do incrédulo rei de Edom. Ele tem essa tenência de buscar essa gente para lhe ajudar. Mas, irmãos amados, todo empreendimento nós devemos convidar primeiro o Senhor. Por isso que crente tem que orar. O povo não está orando mais. Mas crente tem que orar a Deus. Porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O crente que não ora, sabe o que é que ele está dizendo tacitamente? O crente que não ora, ele está dizendo sem palavras. Ele não está dizendo com a boca, mas está dizendo com as ações. Ele está dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor. Ele não está dizendo com palavras, mas está dizendo com as ações. Eu não preciso do Senhor. Eu vou tocar minha vida sozinho. Ou vou arrumar fulano, fulano. Vou fazer minhas estratégias. Certamente, ele fez estratégia de guerra. Ele mediu tudo melimetricamente. Porque ninguém vai à guerra de peito aberto. Quem vai à guerra, primeiro senta. Quem vai à guerra, primeiro calcula. Quem vai à guerra, primeiro amola as armas. Quem vai à guerra, providencia comida, providencia víveres. Quem vai à guerra, vai melimetricamente, milimetricamente planejado. Aleluia. Mas você vê que ele não orou. Ele não ofereceu um sacrifício a Deus. Ele não chamou um sacerdote. Ele não chamou um profeta. Ele não chamou ninguém. Ele chamou o rei de Judá e chamou o rei de Edom. Mas não chamou mais ninguém. Não fez oração. Não clamou a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos colocar Deus em tudo diante de nós. Lá em Provérbios. Lá em Provérbios diz claramente que nós devemos colocar Deus em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos planos. Em todos os nossos projetos. Por isso que você tem que orar. Você que é bom motorista, não confie não. Antes de você sair, ore a Deus. Não, irmão. Eu dirijo. Eu dirijo até. Glória a Jesus. Não confie não. Pode dar uma biloura em você. Quem alcançou essa expressão? Deu uma biloura no fulano, não foi? E ele apagou. Não confie não. Pode vir um doido. É verdade ou não, irmãos amados? Pode vir um irresponsável. Então a Bíblia diz Reconhece Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como é que você vive sem orar? Você que é dona de casa, sabe cozinhar bem, ore também. Você que é uma boa costureira, ore também. Senão vai dar uma doidice na máquina e vai costurar seu dedo. Você que é um bom profissional, um bom advogado, você que é um bom médico, você que é um bom enfermeiro, você que é um bom em tudo, a Bíblia diz Reconhece Deus em todos os teus caminhos para ele endireitar as tuas veredas. Você que é pastor, Ah, eu sei pregar. Você que é pregador, eu sei pregar, irmão. Eu sei pregar. Eu faço assim, hum, é a mensagem. Eu não preciso... Vá orar não, bichinho. Vá orar não. O rei Josafá, ou melhor, o rei Jorão não orou. O rei Jorão não ofereceu sacrifício. O rei Jorão não buscou a Deus. E quando ele menos espera, seus planos dão errados. Seus planos não prevalecem. A inteligência, as habilidades, os projetos, os amigos, o dinheiro, não são suficientes. Não são suficientes, irmãos. E podem falhar. Você vai se ver em vales. Você vai se ver em deserto sem água. Glória a Deus. E quando você se ver no deserto, e quando você se ver no vale, sem água, sem solução, você aí vai aprender a buscar a Deus. Vamos ver isso mais adiante. Glória a Deus. Versículo de número 9, por gentileza. Glória o nome do Senhor Jesus. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de sete dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Irmãos amados, ele deveria ter buscado a Deus antes. Mas veja que o texto não fala que ele buscou a Deus. Confiou em Josafá, confiou no rei de Edom, confiou na sua própria estratégia, confiou na sua própria sabedoria, confiou na sua própria inteligência. Irmão, maldito homem que confia no homem. Não é no outro homem, não. É em você mesmo, que confia na sua astúcia. Tem muito crente chapolim colorado. Glória a Jesus, não é, irmão? O crente que não ora é um chapolim colorado. O que é que o chapolim colorado diz? É assim, não é, irmão? O chapolim colorado, ele conta com a astúcia dele. Mas o salve, Jesus, por mais inteligente que ele seja, por mais sábio que ele seja, ele se ajoelha, ele oferece sacrifício, ele busca a Deus. Aleluia! Porque quando chegar no vale, quando chegar no deserto, quando estiver sem água, quando estiver sem pão, quando estiver desamparado, o Senhor Jeová vai dizer, eis-me aqui para te socorrer e para te atender. Se eu fosse você a partir de hoje à noite, eu não dormiria sem orar. Se eu fosse você a partir de amanhã de manhã, eu não iria para o meu trabalho sem dedicar tempo a Deus através da palavra e da oração. Glória a Deus, aleluia! Se você tiver juízo, você vai fazer isso. Foi o que aconteceu? Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, andaram rodeando com a marcha de quantos dias, irmãos? Sete. E não havia o quê? Água. Água. Nem para eles, nem para o gado e nem para os animais. Aqui tem uma diferença, gado e animais. Pastor, por que essa diferença de gado e animais? Porque o gado era para abate. O gado era para abate. Eles levavam os bois para abater e o exército comer. levavam o gado. Poderiam ser bois e poderiam ser ovelhas. Que era para abater na campanha da guerra. Glória a Deus! Tem o gado miúdo e o gado grande. O gado miúdo é ovelhas e cabras e o gado grande são os bois. Eles levavam aqueles bichos para comer. E também levavam os animais que eram as bestas de carga. Eram os jumentos, eram os cavalos. E nem tinha água para eles, nem tinha água para os animais. nem tinha água para o gado. Aleluia! Aí agora ele lembrou-se de Deus. Agora lembrou-se de Deus. Olha aqui como foi que ele lembrou-se de Deus. Versículo 10, por favor. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha agora. Ah, né? Olha que ele faz direito em glória. Que o Senhor chamou estes três reis. Deus nos chamou para cá para acabar com a gente. Deus nos chamou para cá para nos destruir. Deus nos chamou para cá para nos entregar na mão dos moabitas. veja que conceito errado de Deus. Que conceito errado de Deus. De quem foi a culpa? Dele, mas ele disse que foi do Senhor. Foi o Senhor quem os chamou para ali para aquele deserto. Foi o Senhor quem os chamou para ali para matá-los. Mas Deus não tem plano de desgraça com ninguém. Às vezes nós entramos em coisas que fomos nós mesmos que procuramos. Mas sempre tem que botar a culpa em alguém. O culpado foi o pastor. O culpado foi meu marido. O culpado foi minha mulher. O culpado foi? Adão disse que a culpada foi Eva. Eva disse que a culpada foi a serpente. E a serpente ficou calada porque não quis falar. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, ele agora lembrou de Deus. Ele agora lembrou de Deus, mas lembrou de Deus de uma forma equivocada, de uma forma errada, irmão. Tem muita gente que não conhece Deus. Conhece Deus? Uma caricatura de Deus. não conhece Deus como ele é? Conhece uma caricatura de Deus mal desenhada, mal feita. O nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Você está lembrado de Manoá. Manoá também ele tinha uma ideia equivocada de Deus. Manoá era pai de quem? Você se quer estar lembrado. Manoá era pai de Sansão. A mulher de Manoá viu o anjo que na realidade era Cristo, era uma teofania, uma cristofania. Ela recebeu a mensagem e o anjo desapareceu. E quando ela foi contar ao marido, o marido disse me leve lá no lugar que você viu o anjo e quando Manoá chegou lá que ele viu o anjo, glória a Deus, que o anjo subiu na chama de fogo e ele disse mulher, Deus quer nos matar. Ela disse larga de ser doido, Manoá. Se o senhor quisesse nos matar não tinha feito essas promessas? A mulher tinha mais juízo espiritual do que o marido. Será que ainda hoje é assim? Mulher que tem mais juízo espiritual do que o marido e juízo da cabeça também, glória a Deus. Meus amados irmãos, não tenha ideia equivocada do seu Deus. O seu Deus é maravilhoso. Deus não tem plano ruim com ninguém. Deus não tem plano mal com ninguém. Ainda que você passe por um vale, é para o nome dele ser glorificado e você ver milagres lá na frente. Aí Josafá disse a resposta, versículo 11, por favor, glória a Deus. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do senhor para que consultemos ao senhor por ele? Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. agora foram procurar procurar o profeta. Veja que coisa interessante, devia ter procurado o profeta antes. Irmão, isso acontece hoje muito nas igrejas. Os crentes, eles fazem as tolices dele. Quando o novelo está enrolado, eles vão no gabinete do pastor. não procura antes uma palavra de orientação, só depois que estão com o novelo enrolado, sem saber onde é a cabeça da linha, sem saber onde é o fim da linha, sem saber onde é o começo, sem saber onde é o fim. Glória a Deus! Aí vem consultar o profeta depois. Mas é assim mesmo, né? E o profeta, Deus mandou o profeta na frente para resolver esse problema. Profeta é para isso mesmo. Aleluia! Profeta é para isso mesmo. Para isso fomos chamados. Você que é pastor, não se revolte com essa situação não, que é assim mesmo. Olha aqui a prova. Só procurar o profeta depois do novelo, sem ninguém achar o começo nem o fim. Louvado seja Deus, foram procurar o profeta. Meus amados irmãos, nesta noite, eu não sei quem está no deserto. E o deserto era o deserto do Mamorto, do sul do Mamorto. Uma temperatura infernal. Mais de 50 graus. Mais de 50 graus. Sem água, sem alimento, sem nada. Irmãos amados, eu não sei nesta noite, mas nós passamos por muitos desertos. Eu anotei alguns. Deserto de enfermidade, deserto nas finanças que estão faltando, deserto de amigos, deserto de incompreensões, desertos de calúnias, deserto quando alguém duvida do seu caráter, quando alguém duvida da sua idoneidade, deserto de incompreensão, deserto de solidão, deserto espiritual. Quem nunca foi para o deserto, se prepare que um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai estar no deserto, no vale. e talvez nesta noite, não só os que estão aqui no templo, mas os que estão em casa, os que estão quem sabe até trabalhando de porteiro lá no condomínio, quem sabe está trabalhando de vigilante, quem sabe está, mas está assistindo no seu aparelho de celular, meus prezados irmãos, existem muitos tipos de desertos, mas o pior de todos é o deserto espiritual, tempos de seca espiritual, tempos de deserto espiritual, eu não sei se tem alguém aqui passando, existe deserto espiritual coletivo e existe deserto espiritual pessoal, que você se sente seco, você se sente árido, você se sente que parece que Deus não está com você, você perdeu os dons, eu agora estava orando e orando a Deus baseado nas escrituras e lembrando do ministério de Eliseu e eu disse a Jesus aqui no altar, eu disse Senhor, faça o ferro do machado flutuar, ah Senhor, parece que a igreja perdeu o ferro, parece que os crentes perderam o ferro do machado mas o nosso Deus é o Deus de Eliseu ele faz o machado subir contra as leis da natureza Glória a Deus Aleluia você sabe qual foi a maior prova de Jó a maior prova de Jó não foi o maior deserto de Jó não foi a perca dos animais não foi a perca dos camelos não foi a perca das ovelhas não foi a perca dos servos não foi a perca da casa que caiu e nem a perca dos filhos você sabe qual foi a maior prova de Jó foi a prova espiritual pastor nunca viu isso vai ver agora abra por favor a sua escritura sagrada no livro de Jó capítulo 9 e versículo 11 que é um versículo perdido no meio do livro de Jó que a gente não presta atenção a maior dificuldade de Jó foi essa Jó 9 e 11 veja eis que passa diante de mim e não o vejo e torna a passar perante mim e não o sinto eu gostaria que todos vocês lessem e se fosse possível pegasse aquele lapisinho marca textos e marcasse esse versículo todo mundo leia junto com o pastor Múcio por favor 1, 2, 3 eis que passa diante de mim e não o vejo e torna a passar perante mim e não o sinto já pensou Jó disse Deus passa diante de mim e eu não vejo Deus torna a passar perante de mim e eu não sinto aleluia glória a Deus é o deserto espiritual tem o deserto nas finanças tem o deserto na família problemas familiares tem o deserto até na vida conjugal tem o deserto no sentido financeiro tem o deserto no emprego tem o deserto sem amigos tem o deserto na solidão tem o deserto de todo jeito mas o pior deserto é este aqui ele passa diante de mim e eu não vejo e ele torna passar perante mim e eu não o sinto oh aleluia oh aleluia isso pode ser individualmente e isso pode ser coletivamente de vez em quando me chega cultos no meu youtube chega cultos no meu celular irmãos e as vezes a gente ainda ontem chegou um muito distante daqui muito distante irmão ninguém sabia se era um culto verdadeiramente porque ninguém sabia não foi pregado a palavra de Deus foi conversado conversaram 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 mas não tinha palavra de Deus irmão se uma mosca passasse o microfone captaria parece que Deus nem estava passando parece que Deus não estava se revelando aleluia você sabe de quando até quando Deus ficou em silêncio no livro de Jó Deus ficou em silêncio no livro de Jó Deus só fala no livro de Jó no capítulo 1 e no capítulo 2 do capítulo 3 ao 37 Deus não fala fala Jó fala Eliab fala Bildab fala Eliu e fala Zofar menos Deus do capítulo 3 ao 37 Jó faz 16 perguntas por que eu não morri por que eu nasci por que minha mãe não me abortou por que isso por que aquilo 16 perguntas entre o capítulo 3 e o capítulo 37 e Deus não responde nenhuma quem sabe a igreja oh aleluia está entre o capítulo 3 e o capítulo 37 de Jó sem as manifestações sem a glória sem a revelação sem o poder sem a unção sem a palavra em muitos lugares irmãos no púlpito ninguém ouve Deus falar só conversa fiada aleluia é deserto é deserto é deserto é deserto quem sabe você já foi isso eu estou falando coletivamente mas individualmente quem sabe você já foi um crente fervoroso você já foi um crente cheio do Espírito Santo você já foi um crente que manifestava os dons espirituais você já foi um crente que evangelizava e hoje você perdeu tudo isso ele passa diante de mim e eu não vejo e ele torna passar perante mim e eu não sinto eu não percebo deserto deserto mas isso foi do capítulo 3 de Jó ao 37 quando chega no 38 eu não sei se Jó estava se coçando na porta da tenda com um caco de telha eu não sei se ele estava debaixo de um zimbro eu não sei eu só sei que ele olha de longe aleluia não sei quantos meses não sei quantos anos não sei não sei não sei quanto tempo passou Deus calado mas um dia aleluia ele está lá desesperado talvez Jó estava dizendo esse versículo ele passa diante de mim eu não vejo e ele torna passar perante mim e eu não sinto aí ele olha de longe e ele vê um redemoinho um vento fazendo assim na areia ele olha e o redemoinho vai subindo e o movimento vai subindo aleluia e ele vê um reboliço e Jó se levanta e o redemoinho vai chegando vai chegando e o redemoinho vai se aproximando e quando o redemoinho chega na frente de Jó uma voz brada de dentro do redemoinho quem é este que escuro depois disto o senhor respondeu a Jó de um redemoinho e desse pronto depois disso o senhor respondeu a Jó de dentro do redemoinho de dentro do redemoinho aí a partir dali nem fala mais Jó aleluia nem fala mais Bildade nem fala mais Elifaz nem fala mais Eliu nem fala mais Ofá capítulo 38 capítulo 39 capítulo 40 capítulo 41 é só Jeová abradando na terra é só Jeová abradando na terra cala Eliu cala cala Eliu cala Elifaz cala Bildade cala Zofá cala Jó e só fala Deus quem pode dar glória para Jesus nessa noite deserto deserto e a gente pensa que nunca mais Deus vai falar a gente pensa que nunca mais vai ouvir a voz de Deus a gente pensa que nunca mais Deus vai se manifestar na terra oh aleluia glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus às alturas dos céus mas aí Deus levanta o profeta quando tudo parecia quando tudo parecia perdido perdido irmão às vezes Deus deixa a coisa piorar para que a sua glória seja maior Deus Deus manda dizer que esse deserto vai terminar vai acontecer milagre aleluia esse vale vai encher de água que vai beber você vai beber os soldados vai beber os animais vai beber o gado e você ainda vai ter vitória numa guerra quem acredita nisso deu glória para Deus mais forte na noite deste dia amém versículo 16 glória a Deus e disse assim diz o Senhor farei neste vale fazei fazei neste vale muitas covas aleluia o vale tudo indica que era o vale de um rio eu preguei a semana passada que tudo indica que era o vale de um rio temporão o que é um rio temporão quem estudou antes dessa reforma antes desse novo patrono da educação do método dele tomar conta sabia o que era um rio temporão hoje depois que tem esse patrono que tem aí tomou conta da educação o método dele ninguém sabe mais nem o que é um rio temporão o que é um rio temporão os do tempo antigo sabem são rios que só correm no inverno no verão eles secam e os rios perenes são aqueles que correm de inverno a verão esse rio tudo indica que era um rio temporão era um rio que só corria de ano em ano só corria de ano em ano quando chovia não no deserto mas chovia nas cabeceiras longe e não era tempo de chuva não era tempo de trovoada não era tempo não era tempo de chover nas cabeceiras do rio louvado seja Deus não era tempo não era tempo e quem sabe não é tempo de nada é tempo de seca é tempo de morte é tempo de fome o mundo está no deserto irmãos os países ricos da Europa estão com as prateleiras vazias eles tem dinheiro tem o dinheiro em casa tem o dinheiro no banco mas não tem farinha não tem óleo não tem arroz não tem farinha do trigo não tem frutas não tem verduras não tem leite não tem carne o mundo está num grande deserto o mundo está num vale quente sem esperança de água aleluia mas eu creio que ainda existe profeta no deserto quem acredita que Deus ainda levanta profeta no deserto dê um glória pra Deus bonito nesta noite mas o pior que eles nem querem mais profeta eles não querem mais profeta eles não pensam o rei Jorão pelo menos ainda pensou em Deus pensou um pensamento equivocado mas ainda pensou em Deus e os reis de hoje nem equivocadamente eles pensam em Deus e eles querem que aconteça isso mesmo pra implantar o reinado do anticristo eles querem que aconteça a desgraça eles é quem provocaram os reis da terra os governantes da terra através dessa pandemia eles provocaram propositalmente a desgraça poucos reis da terra poucos poucos reis da terra não não contribuíram com este mal pouquíssimos e esses que não contribuíram estão pra morrer querem matá-los aleluia e quando a gente vê as barbas do vizinho ardendo a gente coloca as nossas de molho até quando teremos comida nas prateleiras do supermercado a Argentina que já foi a produtora de carne mais que nós não tem mais carne aleluia deserto 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 vale seco sem esperança mas existe profeta na terra existe profeta que ora existe profeta onde estão os profetas de Deus onde estão você é profeta de Deus ainda existem profetas que entram na oração na hora do sacrifício o segredo pra este mundo é a hora do sacrifício é a hora do sacrifício ainda tem profeta na terra eu creio que Deus ainda pode entrar com uma providência se a igreja cair de joelhos se os profetas caírem de joelho se as mulheres caírem de joelho se os homens caírem de joelhos se os pastores caírem de joelho irmão se vocês soubessem o que está acontecendo vocês não ficariam sentados na hora da oração é porque vocês não se deram conta ainda da gravidade do deserto da gravidade do vale seco louvado seja o nome do Senhor para sempre mas Deus disse pela boca do profeta Eliseu fazei neste vale o que meus amados irmãos muitas covas mais alto muitas covas mais forte muitas covas irmãos isso foi um desafio para que fazer covas para que fazer buracos para que fazer buracos naquele leito de rio seco naquele leito de rio que não tinha nada só areia só pedra para que fazer buraco meu irmão amado fazer os buracos era um sinal de fé fazer as covas era um sinal de que confiava na palavra de Deus pense num povo teimoso é crente o mundo se acabando e eles fazendo covas a seca comendo e eles fazendo covas o povo de Deus é diferente enquanto muitos estão se suicidando enquanto muitos estão desesperados enquanto muitos estão assombrados e temerosos ainda tem crente fazendo covas aleluia pastor Isol do que significa fazer covas fazer covas irmãos amados significa você fazer o que é da sua competência eles podiam fazer aparecer água os soldados que estavam ali poderiam fazer aparecer água sim ou não? não mas eles podiam o que? cavar para que quando as águas viessem elas ficassem em poçadas porque se não cavasse covas quando as águas viessem imediatamente elas passariam mas Deus disse façam covas porque as covas vão ficar cheias quando as águas passarem isso eu aprendo aqui que Deus trabalha em cooperação com o homem existe um problema muito grave entre os arminianos e calvinistas os calvinistas falam do monergismo que quer dizer Deus faz tudo e o homem não precisa fazer nada e nós e a bíblia nós não a bíblia diz que Deus trabalha com o sinergismo o que é sim sinergismo significa junto sinergismo glória a Deus primeiro coríntios 3 e 9 por favor primeira carta de São Paulo aos coríntios capítulo 3 e o versículo 9 por gentileza porque nós somos cooperadores de Deus vós sois lavoura de Deus e é difícil de Deus é verdade a bíblia completa a bíblia diz em filipenses 2 e 13 que com Deus está o querer e com Deus está o efetuar mas a bíblia diz que aprove a ele nos chamar para sermos seus cooperadores e eu fui procurar os meus irmãos que entendem de grego e eles me disseram que a palavra cooperador no grego é sinergus ou sunergus e significa companheiro de trabalho Deus quer fazer o milagre mas ele quer a sua cooperação ele não precisa mas ele quer ele quer que você faça a sua parte ele quer que você cave covas tem coisa que você não pode fazer ele faz mas o que você pode fazer é para você fazer senhor eu quero passar no concurso mas não estuda você acha que Deus vai estudar por você ele vai lhe ajudar e sinergus ou sunergus é Deus e você você e Deus Deus faz o milagre e você cava para que quando o milagre chegar tenha espaço feito por você porque Deus trabalha com sunergus com cooperação ele não precisa mas ele faz assim glória a Deus pastor eu quero um avivamento eu quero um avivamento pastor mas nem ora e nem lê a bíblia como é que você não está cavando você tem que cavar você tem que cavar na oração você tem que cavar no jejum você tem que cavar mergulhando nas escrituras você tem que cavar buscando a Deus aleluia pedida se vuzar glória a Deus você precisa cavar meu irmão olha pra cá quem poderia ressuscitar Lázaro depois de morto quatro dias quem poderia somente quem poderia me ajude a pregar quem Jesus aí Jesus chega na frente do túmulo e Jesus vai ele mesmo rola a pedra da porta do túmulo ele mesmo rola sim ou não sim ou não quem foi que rolou a pedra os discípulos os judeus Jesus disse tirai a pedra mas irmão era muita moleza Jesus fazer o milagre e ele ainda ter que tirar a pedra e aquelas belezas ficarem só olhando não é sinergos é cooperação você tem que fazer a sua parte aleluia você tem que pegar picareta você tem que pegar o enxadão você tem que pegar o cavador e dizer Jeová olha meu interesse Jeová olha o que eu estou fazendo o que posso Jeová eu estou obedecendo Jeová eu estou orando Jeová eu estou estudando Jeová eu estou trabalhando Jeová eu estou procurando sunergos cooperar junto trabalhar junto quem diz aleluia para Jesus aleluia quem diz aleluia para Jesus mais forte aleluia Lázaro saiu me ajude por favor me ajude a peditar do texto Lázaro saiu do túmulo quem foi que tirou Lázaro do túmulo quem foi que tirou Lázaro do túmulo Lázaro quem tirou Lázaro do túmulo quem tirou Jesus Jesus disse Lázaro sai sai para fora ou vem para fora a carniça se recompôs o fígado que já tinha virado água porque com quatro dias não tem mais fígado não tem mais pâncreas não tem mais intestino tudo aquilo já como nós nordestinos dizíamos quando éramos crianças já se diliu quem lembra dessa palavra está se dilindo não existe em português essa palavra mas a gente dizia quando era criança desunerado não tinha mais pâncreas não tinha mais estômago não tinha mais nada já tinha tudo virado lama fétida só Jesus Jesus abre a boca de Deus a boca de Criador a boca de Criador do Universo grita para dentro do túmulo Lázaro aí o fígado volta o intestino volta o baço volta as tripas voltam louvado seja Deus quem acredita neste milagre dê um glória para Jesus Cristo neste ano mas quem tirou a pedra foram os judeus cave 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 é sunargos é em cooperação Deus faz a parte dele mas cave Deus faz a parte dele mas tira pedra só quem podia tirar Lázaro era Jesus depois que Lázaro sai flutuando pastor como o senhor prova que Lázaro saiu flutuando vou provar pelas sagradas escrituras porque os difuntos judeus eles eram envoltos em faixas amarrava dos pés a cabeça é só você estudar os costumes judaicos era uma faixa assim era assim uma faixa assim do pé a cabeça ficava uma múmia amarrada um casulo muito obrigado como foi que Lázaro saiu andando como era que ele saia e ia sair andando se as pernas estavam presas os braços estavam presos tudo preso glória a Jesus tem um cantor que diz não sei se ele saiu vem andando se vem flutuando pode dizer que vem flutuando pastor Jesus faz isso? faz 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 aleluia quando Lázaro vem flutuando a porta do túmulo que aterriza aí Jesus vai lá e Jesus tira as faixas desata as faixas não é assim que Jesus faz? hein? não senhor Jesus chama os judeus e diz desataio sunergos cooperação cavai 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 fazei muitas covas neste vale porque o que vocês não podem fazer Deus vai fazer aleluia mas vocês precisam fazer a parte de vocês aleluia 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 glória a Deus nas alturas celestes meus amados irmãos você tem que orar você tem que jejuar você tem que evangelizar você tem que estudar você tem que sair a campo você tem que procurar você tem que buscar nas agências de emprego você tem que orar e jejuar pela sua família você tem que cavar Deus o que é que eu posso fazer? faça Deus não vai fazer o que você pode fazer cava fazei neste vale muitas covas muitas covas e parece que eu vejo os soldados pá pá e a poeira tapando pá pá um olhava pro outro fulano tu tá doido não o profeta mandou a palavra mandou a palavra mandou a palavra mandou a palavra mandou só tem vitória quem obedece a palavra aleluia 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 não sabemos até que hora da noite eles cavaram não sabemos sabemos que eles cavaram 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 e creio que quando foi a noite eles ficaram exaustos e dormiram o vale cheio de covas cova de um metro cova de dois cova de um metro e meio dependia da coragem e da fé Deus vai fazer o milagre do tamanho que você cavar se você só cavar meio metro seu milagre só é de meio metro se você cavar um metro seu milagre vai ser de um metro e se você cavar um metro e meio o seu milagre vai ser de um metro e meio Deus vai fazer de acordo com a sua fé e o seu trabalho aleluia aleluia um pastor estava construindo um templo e alguém disse nunca vai encher aleluia e hoje o templo está cheio super lotado se ele tivesse feito um templo de meio metro só encheria meio metro se fizer de cinquenta metros enche os cinquenta metros porque é do tamanho que você cavar a benção é do tamanho que você der a sua cooperação se jejuar pouco a benção é pouca se jejuar muito a benção é muita se orar pouco é cavou pouco a benção é pouca e se orar muito e cavar muito a benção é muita eu já vou encerrar daqui a pouco oh irmão que coisa gloriosa amém amém vamos dar um pulozinho para o versículo 20 e sucedeu que pela manhã pronto e sucedeu que pela pela manhã pela manhã aleluia quando eles acordaram ficaram esperando 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 quando deu nove horas da manhã que lá em Jerusalém se oferecia um cordeiro do lado de fora se oferecia um cordeiro e do lado de dentro do lugar santo o sacerdote estava com a mão cheia de quem irmãos de incenso um sacrificando lá fora e o outro orando dentro quando foi nove horas da manhã lá vem água lá vem água lá vem água lá vem água lá vem a tromba d'água lá vem o rebolo d'água e sucedeu pela manhã faça a sua parte a noite o salmo 30 versículo 5 eu não vou ler porque esta igreja conhece o salmo 30 e o versículo 5 o choro o choro o choro pode durar uma noite mas a alegria te prepara que a tromba da água já está descendo quem recebe esta palavra pela fé quem recebe esta palavra pela fé dê um glória a Deus bem grande nesta noite te prepara te prepara que o dessa noite vai passar essa seca vai passar esse deserto vai encher de água olha pra cá faz muitos anos que eu li um livro que dizia assim o título do livro tem uns 30 anos que eu achei lá nas livrarias não sei se foi na Agape foi na antiga Juerpe lá embaixo eu garimpando livros encontrei um livro que dizia assim Deus trabalha no turno da noite aleluia sabe o que era que estava acontecendo enquanto os soldados dormiam depois de terem cavado Jeová estava fazendo com que as águas de baixo as águas dos lençóis freáticos fizessem assim quem acredita que Jeová faz assim quem acredita quem acredita que Jeová chama as águas quem acredita que Jeová dá ordem aos lençóis freáticos e eles se movem e eles procuram caminho eles procuram brechas lá na cabeceira do rio para derramar o milagre vai acontecer você não vai perecer se tiver se tiver profeta o milagre vai acontecer se tiver crente em comunhão com Deus o milagre vai acontecer se tiver crente cavando o milagre vai acontecer glória seja dada a Cristo Jesus nessa noite irmão parece que eu estou vendo Jeová lá do céu dizendo água lençóis freáticos do deserto e eu quero dizer a vocês que naquele deserto tem lençóis freáticos sim eu já passei lá no deserto de Edom no deserto de Moab aleluia tem uma fonte de água que é uma coisa linda uma rocha jorrando água que vem de debaixo e o guia nos disse que ali debaixo do deserto de onde hoje é a Jordânia diz que tem um lençol freático se eles que se começarem a beber da água dele hoje se começarem a puxar de lá diz que só vai se acabar daqui a 300 anos não sei se vocês lembram dessa palavra do guia confirmando as sagradas escrituras diz que é um lençol lá embaixo a ciência já descobriu que nesse local que a bíblia fala que nós estivemos lá tem um lençol freático que dá para abastecer todo o oriente médio por 300 anos mas o rei da Jordânia disse deixa ele lá para gerações futuras Jeová fez de lá de baixo Jeová disse água suba 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 e água chegou na flor da terra rompeu a terra rasgou a terra e começou a descer de ribanceira abaixo e pura quem dá glória e se eu disser para vocês que a água de lá é doce é mais doce do que qualquer água nós fizemos um culto lá nessa fonte que segundo a tradição foi a rocha que Moisés feriu segundo os muçulmanos eles dizem que ali foi a rocha que Moisés feriu porque eles no livro deles também fala em Moisés aleluia irmãos e nós fizemos um culto ali mas irmão Deus mandou um pentecoste Jesus derramou o Espírito Santo ali naquela fonte que os muçulmanos correram para as janelas tem uma casa assim tem um galpão eles correram para ver o que era que estava acontecendo Deus deu sinal que aquilo ali era verdade que aquilo ali era o lugar exato a água é doce fria cristalina pura oh aleluia oh quem dá glória a Deus quem dá glória a Deus quem acredita neste Deus levanta a voz irmão quem acredita neste Deus não fica calado quem acredita neste Deus brata aleluia os jordanianos dizem realmente há um lençol freático aqui embaixo então o que foi que Deus fez irmão Deus fez as águas quantos metros de chão adentro está esse lençol freático eu não sei eles devem saber mas eu não lembro se eles nos disseram lá debaixo do deserto tem lençóis freáticos e Jeová irmão Deus tem rios escondidos Deus tem fontes escondidas que ele só vai mostrar na hora certa ele só vai fazer brotar no momento necessário aleluia glória a Deus dá pra dizer um aleluia pra Jesus enquanto eles dormiam o que era que Deus fazia depois que cavaram enquanto eles dormiam Deus estava mandando os lençóis freáticos e Deus manda te dizer que vai passar esse lençol freático na tua casa vai passar esse lençol freático na tua família vai passar esse lençol freático na tua dispensa vai passar esse lençol freático na tua vida espiritual vai passar esse lençol não vai perecer ninguém e por sua causa vão beber os reis vão beber os animais e vão beber o gado por causa da igreja vai ser abençoada até os animais aleluia por causa dos profetas até os bichos brutos serão beneficiados onde está o profeta de Deus onde está o profeta parece que alguém não entendeu eu perguntei onde está o profeta de Deus onde está o profeta de Deus deu glória para Jesus o profeta você é profeta se você tem comunhão com Deus você é profeta e por sua causa Deus vai fazer lençóis freáticos que significa que o impossível vai 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 a quem diz aleluia para Jesus meus amados irmãos faltam alguns minutos para encerrar mas eu queria pedir a vossa compreensão porque nós temos um probleminha e eram dois problemas um já foi resolvido ontem mesmo Deus resolveu mas nós temos um problema com uma pessoa nossa da igreja uma pessoa crente crente bem crente e bem útil ao reino de Deus que está com um problema gravíssimo e precisa da nossa ajuda estão fazendo levantamento mas o caso é urgente e os médicos estão tirando o último exame para dizer como a cirurgia será feita e o SUS não faz eu acho interessante que eles se preocupam tanto da injeção no povo mas não se preocupam com os hospitais com a saúde realmente necessária no mundo inteiro isso é no mundo inteiro mas nós como cristãos nós vamos dar uma oferta ontem nós tiramos uma oferta saiu dois mil seiscentos e vinte e dois reais e eu acredito que hoje vai sair mais muito mais do que isso quem acredita em nome de Jesus irmãos deve ser um volume elevado eu recebi o comunicado a pessoa nem sabe que nós estamos trabalhando nesse sentido e nós vamos dar uma oferta de amor a bíblia diz cada um contribua segundo a sua prosperidade se você só tem cinco você dá cinco se você tem dez dá dez se você pode dar vinte se você pode dar cem se você pode dar cinquenta ou mais é com Deus é com Deus e você mas nós vamos fazer a nossa parte nós vamos cavar a cova e o milagre quem vai fazer é o Senhor quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus é o Senhor Jesus e o Senhor Jesus Obrigado.